que não eram da nossa equipe, né, então Bruno Brancalhão, a Diana Couto, que são pessoas maravilhosas, inclusive a história da Diana me tocou demais, né, eu não sei se mais alguém se identifica com a história dela, mas a história dela me marcou muito, muito mesmo, tive o prazer de conhecer a Chico Pirliman também, que, pô, pra mim é uma grande referência dentro do negócio, assisti algum treinamento dele online, depois veio falando no presencial, o cara domina demais, assim, a oratória, então eu mesmo fui extremamente transformado por eventos presenciais, eu acho que a gente recarrega as nossas pilhas, as nossas baterias, né, e a gente tem as crenças, né, temos crenças no nosso negócio, crença na empresa, crença no produto e crença no negócio, pra isso a gente tem que estar sempre conectado, sempre abastecendo a mente de informações úteis, informações produtivas, né, e os eventos eles trazem, eles nos permitem essa combustão, né, pra que a gente possa crescer cada vez mais, vamos ver se a Lisa já entrou, eu não tô vendo ela aqui, não, entrou ainda não, então é isso, turma, vamos lá, deixa eu começar a chamar ela aqui, porque eu acho que ela vai entrar, eu tô sentindo que ela tá entrando aqui já, hein, tá aí uma, dá um check aí, dá um check, me ajuda, meu copiloto, deixa eu te dar até o corruxo aqui, pra você ir me ajudando aí, aí foi, verdade, né, Sil, quem gostou, quem tava conectado ontem, na nossa mini call lá com o Delano, quem gostou dos produtos novos, Nubar, Nubar, nossa, Nubar, é assim que fala, Nubar, Nubar, Nubari, Nubari, cara, que produto sensacional, mulherada, vocês vão vender muito ou não, hã, porque o homem vai usar, mas as mulheres, Dani, tô vendo a Dani, Dani, você gostou, Dani, do produto novo? Maravilhoso, maravilhoso, demais, turma, vocês estão com a câmera desligada ainda, vamos ligar, vou chamar vocês até o final aqui, pô, Turma, vamos lá, vou começar a chamar a Lisa só pra vocês saberem quem ela é, até eu terminar de edificar ela aqui, ela já vai ter conectado, Thiagão, tô vendo, Thiagão, Thiagão, obrigado pela câmera ligada, pô, tamo junto aí, galera, a Lisa, ela é uma menina, né, uma mulher aí, que iniciou o projeto com 13 anos de idade, então, ela começou o projeto extremamente nova, quando ela iniciou o projeto, ela não podia se cadastrar, ela teve que ter aí esse alvará dos pais, né, porque a Juness tem algumas regras aí, então, ela começou junto com essa ajuda dos pais, junto com essa autorização dos pais, ela começou a desenvolver o projeto, assim, puta, sem maturidade nenhuma, então, muita gente fala que não tem maturidade, que não tem perfil, ela teve essa garra de começar a fazer o negócio independente de qualquer coisa, hoje ela tá com 19 anos, então, ela foi dos 13 aos 18 anos, assim, construindo uma história sensacional, né, mostrando que é possível, mostrando que independente de qualquer coisa, de idade, independente de momento de vida, independente do que você faça, se você tem ou não tem credibilidade, ela mostrou pra galera que é possível, né, fazer história, que é possível construir um negócio aqui dentro, e ela teve uma transformação de Safira pra Safira Elite em um mês, né, então, foi, assim, uma explosão pós-evento, até por isso que ela foi a nossa convidada especial hoje, né, uma pessoa que saiu de Safira pra Safira Elite em 30 dias, isso aconteceu depois de um evento, de um evento que tocou muito, ela vai poder explicar e contar muito melhor pra gente aí essa reviravolta, esse tiro que ela deu aí, na verdade, né, ela que tem 18 ou 19 anos, pra mim, eu considero ela uma pessoa gigante, né, pra minha idade nunca me importou de idade, mas dentro do nosso negócio a gente sabe que mais do que nunca isso não importa, né, hoje Safira Elite ganhando uma grana, ajudando pessoas, uma das maiores lideranças de Goiânia, né, então, assim, referência pra todos nós aqui, referência pra nossa equipe, referência pro Breninho, demais, assim, que pediu pra eu falar isso, inclusive, porque ele não tá aqui conectado, tá viajando, deixa eu ver, ela já conectou aqui, a Liza já tá conectada com a foto do diamante, adorei! Então, queria que vocês me ajudassem a receber, Liza, tá aí já? Posso te chamar? Como é que tá? Queria que vocês me ajudassem a receber essa mulher maravilhosa, que vai poder contar um pouquinho da história dela pra vocês, de como os eventos transformaram a vida dela, de como foi avançar todos os obstáculos dos 13 aos 19 anos, empreendendo com uma empresa que tava começando no Brasil, e que independente do mercado, independente da situação, ela conseguiu fazer história. Então, me ajuda a receber como ela merece, com uma salva de palmas, Liza Paola, seja muito bem-vinda, Liza! Bom dia! Obrigada, PH, pela edificação, obrigada pelo carinho aí, pelo convite, é sempre uma honra estar junto com vocês e poder contribuir com a minha história. Peço desculpa pelo atraso que nós tivemos, tivemos aqui um imprevisto no Zoom, mas já tá tudo resolvido, estamos juntos, e no que eu puder ajudá-los aí, contribuir, tô à disposição de vocês. Alguns rostinhos aqui já conheço, né? De algumas reuniões que fizemos juntos, a Dani aí também, enfim, uma honra estar conectada com vocês. Expo chegando, né? Energia muito, 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 muito alta. E eu vou contribuir um pouquinho com vocês dentro da minha história com eventos, né? Então, pra quem ainda não me conhece, quem nunca ouviu aí um pouco da minha história, eu sou Liza Paola, como o PH falou, Safira Elite da Junesse. Comecei esse negócio aos 13 anos de idade, há quase 5 anos atrás. Eu sou de Rio Branco, no Acre, atualmente eu moro em Goiânia, há 3 anos já, então tenho 3 anos de Junesse no Acre, 3 anos de Junesse em Goiânia. E quando eu comecei esse negócio, foi algo muito bacana, porque foi dentro de um evento. Então, a minha história, ela começou dentro de um evento. Eu, no início, acompanhava meu pai, né? Ali nas opens, em reuniões, seminários, ajudava ele ali a montar data show, fazer entrega. Esse foi meu envolvimento na Junesse aos 13 anos de idade. E quando ele foi para o evento oficial da Junesse, em 2016, eu estava junto com ele. Então, ele foi, em cima da hora, saímos do Acre para São Paulo. Pra quem não conhece, isso é quase uma viagem internacional, né? Em questão de valores aí. Em cima da hora, decidimos ir lá para poder conhecer a Junesse de forma profissional dentro do lançamento da empresa. E eu fui acompanhando o meu pai. Mal sabia que, dentro daquele evento, eu tomaria decisão de também fazer o meu negócio. Então, os eventos, não é à toa, né? Que é um pilar, um dos pilares muito e mais importantes do nosso negócio. Porque eventos, eles fazem com que a gente tome decisões. Ele limpa as nossas lentes, né? Ele mostra algo que, pra gente, ainda não é tão claro. Ele aumenta a nossa crença na empresa. Ele aumenta a nossa crença nos produtos. Crença na indústria, a nossa crença em nós mesmos. E foi dentro daquele evento, sabe? Tendo toda aquela experiência. Vendo todas aquelas pessoas, todos os depoimentos. Vendo a visão muito clara do que a Junesse estava vindo fazer no Brasil. Vendo o nosso portfólio de produtos. Enfim, foi assim, lá dentro desse evento, que eu liguei pra minha mãe e falei se vocês vão continuar fazendo Junesse, eu não sei. Mas eu comecei esse negócio. E, a partir daí, não perdi um evento. Em todos os eventos. Seja ele uma caseira, uma open, um seminário, um treinamento. Ou um lead, uma expo. Enfim, eu estava presente em todos. E dentro dos eventos, eu tenho certeza que grande parte da minha formação, não só como profissional, mas também como pessoa, aconteceu. Pela experiência que a gente passa. Quantos de vocês aqui já viveram um evento? A Dani, eu sei que já, que está com câmera aberta, o PH, Taiwan. Coloca no chat pra mim aí, escreve quem ainda nunca foi num evento, pra eu ter noção. Quem nunca foi num evento. Põe aqui no chat pra mim. Você nunca foi num evento. E eu vi os meninos falando aí dos avanços, né? E aconteceu num mês de evento. Olha só. Alano nunca foi. Luciane, Fernanda, Thiago, Beatriz. Gente, vai ter muita gente com experiência boa pela primeira vez agora na Expo, hein? Que bacana. Que bacana. E ano passado foi o ano que eu já fiz um sábado start com vocês, né? Quem não assistiu aí, assista. Acho que a gente gravou. E foi bem logo depois dos meus avanços pra Safira Elite. A energia estava extremamente alta aí de avanços. E o meu avanço, ele aconteceu o quê? Dentro de um mês de evento. O que que o evento, ele é? Ele é capaz de potencializar tudo aquilo que a gente espera. Ou todo aquele resultado que a gente tinha preparado. Então, como eu sempre falo, eu entrei em setembro, que era a Expo Global. Mas a gente estava promovendo extremamente, né? Então, estava todo o Brasil conectado também. Pelo menos a minha equipe estava toda conectada na Expo. Promovi muito como se fosse um evento brasileiro. E eu entrei um mês esperando um Safira 50. Eu estava com o Safira e entrei um mês esperando um Safira 50. E aí, em 11 dias, né? 11 de setembro, eu bati o Safira 25. Sete dias depois, dia 19, né? Oito dias depois, dia 19, eu bati um Safira 50. E até o final do mês, eu trabalhei pro Safira Elite. Eu esperava, eu entrei um mês esperando o quê? Esperando um Safira 50. Mas aconteceu um Safira Elite. Por quê? Sabe quando a sorte te pega preparada? Sabe qual foi o meu fator sorte? O evento. Eu estava preparada pra um 50. Então, ali pro Safira 25, pro Safira 50, eu sabia que ele ia acontecer. Mas o meu fator sorte, entre aspas, foi o quê? Foi ter promovido fortemente o evento pro meu time. Foi ter conectado todo o meu time no evento. Foi ter feito uma promoção enorme dentro do evento. E deixado o evento trabalhar por mim. E o evento dobrou o resultado que eu esperava. Dobrou o resultado que eu esperava. No mês do evento, sem contar o quê? Sem contar o tanto que ele aumentou a crença das pessoas. Sem contar o tanto que ele deu base de conteúdo pras pessoas. Sem contar lançamento de produto. Sem contar... Nesse, a gente não teve mais lançamento de viagem. Então, assim, quando eu penso na Expo, eu penso em tudo aquilo que a gente foi privado fisicamente de viver nesse último ano e meio, assim, gente, eu me arrepio de pensar porque é algo que não dá de se falar sobre a Expo. O que que é? É só vivenciando pra você viver toda a energia de um evento. Sabe quando... Quantos de vocês gostam de futebol? Quem gosta de futebol vai entender isso. Mas sabe quando você vai num jogo de futebol? Seu time faz um gol. Daqui a pouco você olha pro cara do lado que você nunca viu na vida. E você tá gritando com o cara. Você tá comemorando com o cara. Quando vai embora, você nem dá tchau. Mas na hora do gol, você tá ali naquela adrenalina, todo mundo gritando, todo mundo comemorando. Você nunca viu a pessoa na vida. Você não sabe nem o nome da pessoa da vida. Você tá abraçando a pessoa. Você tá pulando junto com a pessoa. Sabe essa energia do estádio de futebol? É a mesma da Expo. Só que lá é todo mundo família Junete. Só que lá é todo mundo vibrando pelo mesmo sonho. Vibrando pelo mesmo propósito. Sabe? É a mesma família que corre na veia. E aí você vai gritar, você vai comemorar, Você vai olhar a pessoa que você nunca viu na vida. Você vai abraçar e você vai falar A gente vai conseguir. A gente vai chegar lá. Isso é sensacional. Isso é a Expo. Então, é o momento de trazer mais luz pra gente. De trazer mais energia pra gente. De trazer, de realmente iluminar Algumas coisas que a gente ainda não conseguia ver. E às vezes é ali Cinco segundos. Alguma coisinha que alguém vai te falar. Dentro de um treinamento De dois dias intensivos. Três dias pra quem for safira. E se você não for safira até lá, Corre pra você tá lá. Inclusive eu vou contar a minha história quanto a isso. Viu, PH? Você corre pra você tá lá no treinamento de safiras. E são três dias de treinamento. E algo, às vezes, cinco segundos. Sabe? Uma frasezinha que alguém vai falar. Que vai ter a grande virada de chave. Que vai transformar totalmente Teus próximos resultados. Algo assim. Dentro de três dias. Que vai virar uma chave. E PH, eu vou contar uma história pra você. Pra você correr. Pra bater pro safira. E aí quem tá aí igual PH. Também aí na pegada pro safira. Precisando aí de um gás. Batam pra vocês estarem dentro da Expo. Vou contar algo pra vocês. Esse vai ser o meu primeiro treinamento Como safira na Expo. Primeira vez. Eu vou pro treinamento de safira pra Expo. Primeira vez que eu vou pro jantar de gala. Porque até o último evento. Gente, olha que sensacional. Até o último evento presencial que nós tivemos. Eu era pérola. Até o último evento eu era pérola. Ou seja, até dois anos atrás. Quando a gente teve o nosso último evento. Em novembro de 2019. Eu era pérola. Não fui pra treinamento de safira. Nunca fui pra um jantar de gala. E dois anos depois. Voltamos nos eventos presenciais. E eu vou estar no jantar de safira. No treinamento de safira e no jantar de gala. E olha o que foi legal. Eu fiquei três anos como pérola. Porque o meu foco era mais a venda. Eu tava focada ali na venda. Focada também na minha formação. Ainda não tava no meu momento mesmo. De crescimento expansivo do business. Eu falava que eu faria isso quando eu terminasse a escola. E assim foi. Terminei a escola em dezembro, janeiro. Bati safira. E oito meses depois bati safira elite. E olha o que foi legal. Eu ia... Não foi legal, na verdade. Era muito chato. E PH, eu espero que você não passe por isso. Mas a minha irmã é safira 25, meu pai safira 50. Os meus tios são diretores rubis. E todos os meus amigos da Junesse são safiras elites, safiras 50, diretores rubis, safiras 25, safiras. Nenhum era pérola. E eu era a única pérola que todas as tardes de sexta-feira ficava sozinha no hotel. Porque todo mundo ia pro treinamento de safira. Gente, olha só. Essa era a minha motivação de bater safira. Porque todo evento eu não aguentava mais ficar às sextas-feiras da tarde sozinha no hotel. Recebendo vídeo no meu WhatsApp. Liza, a gente tá aqui no treinamento de safira. Só falta você. Liza, cadê você? Só falta você. Eu não aguentava mais. E PH, essa sensação é muito ruim. De tá todo mundo lá. De tá todo mundo vivenciando. Conhecendo o produto pela primeira mão. Tendo um treinamento exclusivo e você não tá lá. Isso é péssimo. Então, assim, gente. Quem tá perto do safira, acelera que dá tempo. Põe sangue no olho. Já entra em maratona que dá tempo. E esse é o momento que a gente tá passando agora. Momento pré-expo. Eu acho que todos aqui de vocês já tomaram uma decisão de ir pra expo, né, gente? Porque, assim, não existe estar conectado num sábado de manhã, num sábado start, não ir pra expo. Porque eu acho que quem tá aqui é quem quer crescer, quem quer ter algum tipo de resultado. Lisa, mas eu não quero ser diamante. Só quero trabalhar com vendas. Mas vai lá que você vai aprender a vender mais. Lisa, mas eu só quero cadastrar algumas pessoas. Mas vai lá que você vai saber ser o melhor patrocinador pra essas pessoas. Lisa, não. Eu quero fazer esse negócio de forma profissional. Eu quero ter resultado grande. Então, vai lá. Que é lá que você vai se formar como profissional. Então, o que que eu quero passar essa visão pra vocês? Agora, faltando poucos dias pra expo, né, faltando aí uns 20 dias pra expo, não é mais se você vai. Não é mais se você vai. Essa semana a gente vai ter uma notícia maravilhosa. Maravilhosa. Notícia mais esperada da última semana, do último mês, eu acho. A notícia mais esperada do último mês, a gente vai ter essa semana. E eu tô te falando, quando essa notícia chegar, esteja preparado pra ela. Esteja preparado pra ela. Promove pro teu time o máximo a expo agora. Promove, promove, promove. Lisa, mas não tem ingresso. Mas promove. Que quando a notícia chegar, ela vai te pegar preparado. Quando a notícia chegar, ela vai te pegar preparado. Quem não tá na expo agora, compra a passagem, compra o hotel. Lisa, e o ingresso? Espera a notícia chegar, que ela vai te pegar preparado. Então, lembra quando eu falei que avançar pra Safira Elite não foi sorte? Foi um fator externo chamado evento, que me pegou preparada pra ele? É a mesma coisa. E o que que é promover evento pra nós, né? Que acho que quem tá aqui é a maioria liderança, pessoas que trabalham, enfim. O que que é nós, líderes, promovermos um evento? Não é só ligar pro seu downline e falar, ó, vai ter a expo, dia 5, 6 e 7. Vamos! Gente, não é isso. Sabe o que que é promover evento? É você fazer uma lista com todos os seus downlines, nome de todos os seus downlines, que você vai promover a expo. Então, fulano, 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 vão pra expo. Ah, eles nem sabem que eles vão ainda, mas eles vão. Porque eu tô colocando aqui na minha lista que eles vão. E aí você vai fazer o quê? Eu tô ensinando o que que eu fiz pra vocês. Vai colocar ali uma coluninha, passagem, hotel, ingresso. Isso é promover evento. E aí eu vou olhar e vou falar assim, nossa, o Pedro, o Pedro mora em Rio Branco. Aí eu entro no site de passagem e vejo. Tá tanto. Ô, Pedro, deixa eu te contar. Eu já acabei de olhar a passagem. Tá tanto reais de volta, passagem do Acre, pro Rio. Essa data, essa data. Esse voo é o melhor voo pra você que só quer de bate e volta. O hotel, a gente já viu com a equipe. É esse daqui, diária dupla, com café da manhã. Aí eu já vi aqui na lista que tem o fulano, que vocês se conhecem. E é um homem também. Enfim, vamos dividir os quartos com vocês. E o seu ingresso tá aqui. Pode mandar o pix do ingresso. Se você precisar de ajuda pra comprar passagem, se quiser me mandar o cartão, se quiser que eu ajude, entre no Macau pra você ir comprando passagem. Não sei se você já comprou. E o hotel tá aqui o e-mail pra gente fazer reservas. Precisa que eu te ajude, você consegue fazer. Gente, isso é promover evento. Porque se você liga pra pessoa e fala, vamos pro evento, aí ela fala, tá bom, amanhã eu olho a passagem. Aí amanhã ela não olha. Aí depois ela olha. Quantos de vocês tem gente da equipe assim, que você tá falando, vamos pro evento, vamos pro evento, vamos pro evento. E ela ainda não comprou passagem. Aí ela deixa pra amanhã. Ela põe na lista, ela vê semana que vem a passagem. Aí já tem 20 dias pra Expo e a pessoa ainda nem viu, nem viu passagem, não viu hotel, não viu nada. Isso é promover evento. É você entregar pro seu downline. A gente tem que fazer isso enquanto liderança. Entregar pro seu downline o quê? O máximo possível, o máximo possível, o máximo possível de condições pra que ele tome a decisão dele o mais rápido possível. pra que ele tome a decisão dele o mais rápido possível. Quanto aos ingressos, Delano falou aí, procura no time. Tem muito ingresso, gente. Tem muito ingresso. Sabe por quê? Era combinho de três, às vezes é um casal que comprou pra dois, nem sabe que tem um terceiro. Às vezes é uma pessoa que foi comprar lá, comprou combinho de três, viu lá que 300 era mais barato que 325, e comprou de 300, e nem sabe que tem mais dois ingressos sobrando. Então tem ainda muitos ingressos espalhados no time, nos times aí. Então garimpa ingresso que você vai encontrar. Garimpa ingresso que você vai encontrar. E faz isso, faz uma lista agora. Quem é da sua equipe que pode ir pra expo? Fulano, 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 fulano. Como que já tá? Já tem ingresso? Já tem hotel? Já tem passagem? Não tem, vai ajudar essa pessoa a ter, vai ajudar essa pessoa a correr e tomar aí a decisão dela o mais rápido possível. Vai pesquisar passagem junto com ela, vai ver o hotel junto com ela. E esses 20 dias é momento de quê? Gente, vocês estão sabendo do lançamento? Quem aí tá sabendo do lançamento? Gente, que produto! Que produto sensacional! Não, eu tô encantada com aquele produto. Gente, resultado praticamente na hora. Na hora, assim, e resultado top, produto que tá o quê? Super em alta, que tá todo mundo querendo, né? Tá todo mundo aí que você vai olhar os gelzinhos aí que esquenta pra reduzir medida. Só que a gente tá trazendo o quê? Padrão Junesse. Não existe mais, nossa, mas será que dá resultado? Imagina o seu cliente que já usa um Nara Verisol. Que já tem uma crença enorme nos resultados da Junesse. Você oferecendo aquele produto pra ele. Olha, é da mesma marca, da mesma empresa. Tá aqui, a gente lançou esse produto sensacional pra fazer o seu combo verão. Já vai vender junto Verisol e... e... no Body. Olha que sensacional! E, gente, quem sai da Expo com produto na mão, sai na frente. Quem sai da Expo com produto na mão, sai na frente. Compra melhor, compra mais barato, compra com mais vantagem. Tem ali, não sei, pontos de viagem, se tiver lançamento de viagem. Enfim, tem alguns benefícios que vocês sabem que tem em combos de evento. Já sai com produto com exclusividade em primeira mão. Já começa a usar logo e ter o seu status pra fazer foto de antes e depois. E já tá o quê? Vendendo, ó. Lançamento, vendendo novidade. já tá lá na frente. Então, o momento agora é de pegar esses 20 dias e zerar o teu estoque. Sabe? Organizar teu cartão pra você comprar teu combo. Organizar teu estoque. Lisa, preciso levantar a grana, preciso capitalizar. Vende todo o teu estoque. Sabe o que você faz? Quem guarda produto em guarda-roupa, tira, põe em cima da cama. Começa a dormir com produto. Põe produto ali em cima da cama e você vai ficar assim. Nossa, mas tem um monte de produto. Legal. Põe tudo em cima da cama. Você vai ter que dividir a sua cama com o seu produto. Eu tenho certeza que você vai dar um jeito de pegar esses produtos e vender o mais rápido possível. Sabe? Põe... Eu não sei o que te motiva. Eu não sei o que te motiva. Eu não sei se só o fato de você já precisar comprar o combo da Expo te motiva a zerar teu estoque e capitalizar. Não sei se é isso, mas se não for, faz alguma coisa. Sabe o que eu lembrei? Eu falando de evento, inclusive, teve um evento que nós fizemos no Acre, que foi o lançamento da linha Capilar, da antiga linha Capilar. E o presidente da Junesse, na época, ainda não era o Lázaro, ele ia fazer um evento no Acre com um corporativo. E era um evento onde teve a tour nas principais capitais, Curitiba, Rio, Goiânia, São Paulo, e teve mais uma cidade, acho que foi Salvador. e o Acre se meteu no meio e falou, a gente quer um tour aqui também, nós queremos um tour aqui, nós queremos um tour aqui. E o presidente falou, beleza, vocês coloquem 600 pessoas na sala, que eu vou e a gente faz um tour aí também. E aí nós fizemos uma reunião de liderança e aí a gente coloca 600 pessoas, mapeamos e tal, beleza, a gente vai colocar 600 pessoas, pode vir que a gente vai fazer o evento. Gente, eu vi meu pai por mais de um mês dormir todos os dias no chão. Ele dormia no chão todos os dias, todos os dias, todos os dias, para se lembrar da meta que ele tinha de encher um teatro com 600 pessoas. Era algo que foi o time, foi a liderança que atingiu, mas meu pai, a pessoa que cuidava e tinha responsabilidade, era do meu pai, o que eu vi ele fazer? Mais de um mês, dormia todos os dias no chão para poder lembrar que ele estava dormindo no chão porque quando ele acordasse, ele tinha algo que fazer. Ele não ia ficar dormindo na cama quentinha, no conforto e tal, ele ia para a zona de desconforto para ele lembrar que ele precisava ampliar a zona de conforto dele. Sabe quando as pessoas falam que o sucesso está fora da zona de conforto? Não, o que é? É você ampliar, como é que ele está fora da zona de conforto? Você precisa ampliar a sua zona de conforto. Se o seu conforto está aqui, o sucesso está aqui, não precisa ir para a zona de desconforto, mas amplia a sua zona de conforto. E ele foi para o chão para lembrar que quando ele acordasse, ele tinha uma missão, ele tinha o que fazer. E nós lotamos, ficou gente de fora do teatro, graças a Deus, um evento sensacional e é isso que eu estou para o chão. Eu não sei se você vai dormir no chão, se você vai colocar os produtos para dormir contigo na tua cama, se você vai ficar sem doce até você vender todos esses produtos. Não sei o que vai te motivar, não sei se é movido por desafio, enfim, não sei, mas faz alguma coisa para você vender todos os produtos, para você capitalizar. Sabe, ah, Liz, eu não vou comprar o combo porque eu não tenho dinheiro, isso não é uma desculpa. isso é, na verdade, isso é uma desculpa, isso não é um motivo para comprar. Sabe por quê? Porque em 20 dias, dá ou não dá de fazer muito dinheiro com o Junesse? Gente, em 20 dias, dá ou não dá de fazer muito produto? E ainda mais, muito dinheiro, ainda mais você tem produto em estoque. Você não compra se você não quiser, mas em 20 dias, você sabendo hoje que você não tem dinheiro para comprar o combo, o que você faz? Você tem um problema, o que você faz? E aí, qual que é a solução? É ter dinheiro. E aí, como que eu vou ter dinheiro? É vendendo os produtos que eu tenho no estoque? É fazendo tantos cadastros de embaixador? Qual que é? E vai, vai para a ação, vai para a ação, vai resolver isso. Vai organizar quem tem cartão de crédito, quem compra já, sim, vai organizar seu limite de crédito, enfim, aproveita esses 20 dias, tenho certeza que a liderança de vocês vai direcionar vocês contra essa preparação, mas se preparem, estejam preparados. lembra que a sorte, a sorte, a sorte, ela ajuda quem está preparado? Foi o que aconteceu comigo. Não foi que eu fui para essa Firelite como sorte, é que eu estava preparada para fazer uma coisa e eu ia fazer essa coisa tendo um evento ou não e veio um evento que é um fator externo e dobrou o que eu ia fazer. Então, o que eu esperava que acontecesse X e veio o evento, um fator externo e pegou o meu resultado e transformou ele em dois X. Mas por quê? Porque eu estava preparada para fazer X. Porque se eu estivesse preparada a fazer nada, o evento ia dobrar o quê? Nada. Ia ser dois nadas no final. Ia ser dois nadas no final. Se você dormiu até aqui na promoção da Expo, deixa eu te contar, acelera que dá tempo. Porque é muito ruim você estar dentro da Expo, você está tendo uma informação sensacional, você está tendo uma energia sensacional, você está elevando a sua crença, você está conhecendo o produto novo em primeira mão, você está no lançamento de viagem e você lembrar, cara, se eu tivesse promovido para o João, o João estaria aqui. Mas o João não está porque eu pisei na bola. Eu pisei na bola. Se eu tivesse falado isso para o João, se eu tivesse ajudado o João a vender aqueles nadas que ele tinha para levantar grana, o João estaria aqui. Isso é egoísmo, gente. A gente está em um evento e não levar ele para o máximo de pessoas. A gente ter acesso a eventos sozinhos, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. De a gente ter acesso a histórias transformadoras, a gente ter acesso a uma energia incrível, a gente elevar a nossa crença, a gente sair de lá, sabe, dando choque, espumando a boca para falar de Junesse e aquele seu downline que poderia ter vivenciado a mesma coisa que você não foi por negligência sua, isso é egoísmo. Caso ele não vá, mas que você tenha a consciência tranquila de falar eu fiz o melhor com o João, eu fiz o melhor com o João que eu poderia para promover. Essa sensação é muito melhor, mas eu tenho certeza se você promover, se você fizer o que tiver que ser feito, dá de dobrar o número de pessoas que você vai levar na Expo. Dá de dobrar, dá de dobrar. E não é questão de números, gente, é questão de cada pessoa, sabe por quê? Eu sempre digo assim, eu era uma pessoa que ninguém jamais me convidaria para Junesse. Jamais. Gente, coloquem no meu lugar, olhem essa situação, uma menina de 13 anos de idade que nunca teve nenhuma experiência profissional na vida. Nunca. Nunca. Que estudava o dia inteiro. gente, vocês convidariam alguém assim para o negócio? Vocês convidariam alguém assim? Quem convidia? Quem? De verdade, quem não convidaria me fala. Tipo assim, você olhava, uma menina de 13 anos de idade, tipo, não tinha nada demais. Era uma menina de 13 anos de idade que estava ali estudando, enfim. Era isso. Era isso. Era isso. E graças a Deus, não foi à toa que o meu patrocinador foi meu pai, né? Que a Junesse entrou na minha casa de uma outra forma. Porque eu digo que, pelo menos, não sei. Eu não conheço gente que me convidaria, sabe? Nunca vi alguém falar assim, nossa, te convidaria. Poucas pessoas, raras pessoas me convidariam para o negócio. E Deus foi tão maravilhoso que a Junesse entrou em casa. Na verdade, fui eu que me convidei. Eu fui no evento para acompanhar meu pai. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, mas é interessante, eu acho que eu quero esse negócio. foi eu que me convidei. Eu que olhei e falei, oh, me ajuda, me empresta seu cartão porque eu quero fazer esse negócio também. E graças a Deus tive todo o suporte e todo o apoio dos meus pais. Mas vocês entendem que não é questão de números? Não é questão de ter mais um ou menos um na foto bonita da arena? Não era questão de eu estar lá ou não estar lá para ser mais um, para ser o vigésimo da online do meu upline? Sabe? Para ser ali o número 50 da lista de quem ia para a Expo? Eu me arrepio de falar isso, mas não é o número de quem vai estar lá ou quem não vai estar. Sabe? É o que vai acontecer na vida daquela pessoa, quem acharia que naquele evento, aquela menina de 13 anos de idade que foi para acompanhar o pai, foi para viajar. Eu fui para viajar, fui para ir para São Paulo para ver minha tia e viajar com meu pai. Estava fazendo nada, vou com meu pai. quem diria que dali surgiria um Safirelite? Quem diria? Quem diria? E mesmo que não surgisse um Safirelite, quem diria que eu vivenciaria aquela transformação dentro do evento de gente pessoal? A minha formação, quem eu sou hoje, é graças à Junesse. O que eu aprendi é graças à Junesse, essa escola maravilhosa. Essa escola maravilhosa. Então, a minha experiência com eventos é essa. Nunca falta um evento. Nunca falta. Você está sendo negligente com você se você falta um evento. Você está sendo negligente com você, com as pessoas que confiaram em você, com a pessoa que você vai encontrar no outro dia depois da Expo. Se você estivesse com uma energia sensacional, você ia prospectar ela e quem sabe que seria uma pessoa assim que jurasse e transformaria a vida. Mas você não foi no evento, você encontrou a pessoa que estava meio morna, que estava meio desanimada, porque teve um pessoal aí que está todo enlouqueceu. Fizeram lavagem cerebral lá naquele Rio de Janeiro. Porque, nossa, não aguento mais. Não fui para aquele evento. Enchi o saco, sabe? Está todo mundo animado. Eu não fui. Desanimei. Tomou. Não quero nem falar de Junesse. Encontrei essa pessoa e nem prospectei. Nem prospectei. Se você tivesse ido naquela energia voltada, sensacional, sabe? Espumando, vibrando Junesse, atraindo as pessoas que isso que acontece, isso que acontece, isso que acontece, trem das pessoas, sabe? Um produto de lançamento na mão, com energia alta, talvez já qualificado para a próxima viagem, talvez já qualificado para a próxima viagem. Você teria olhado para aquela pessoa e falado assim, como que eu posso te ajudar? Como que a Junesse pode ser útil para você? Não para mim, não para você ser mais um safira, no meu tipo, mas como que eu posso te ajudar? Como que a Junesse pode te servir? Esse é o nosso negócio. quando a gente usa o empreendedorismo, não para o nosso prazer. Eu até fiz uma postagem recentemente sobre isso. Empreendedorismo, gente, não é para o nosso prazer. Isso é o maior motivo que as pessoas se frustram. Porque entra para empreender para quê? Para o prazer. Aí você está olhando só para a sua meta, você está olhando só para o seu umbigo, só para o seu cheque, você está olhando só para a viagem que você ganhou, ou você está olhando que vida maravilhosa essa minha, agora eu vou poder acordar todos os dias às 10 horas da manhã, trabalhar quando quiser, onde eu quiser, quando eu quiser. Olha só que mundo lindo esse. Aqui vem o empreendedorismo para o meu prazer. Sabe para onde você vai assim? Para lugar nenhum. Sabe quando o empreendedorismo é útil? Quando a gente usa o empreendedorismo para servir. Quando a gente usa o empreendedorismo para servir, sabe? de olhar para a cara do Taiwan e falar Taiwan, me conta sobre você. O que você faz? O que você precisa? De você ouvir e falar assim, Taiwan, você precisa de ajuda em quê? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Nossa, é assim? Taiwan, deixa eu te contar, eu tenho uma ferramenta que eu vou poder te ajudar. Não é me ajudar a bater a minha meta, o meu título, avançar a minha viagem ou o meu cheque, não. Mas é ajudar o Taiwan, eu estou pegando o meu empreendedorismo para servir, sabe? Para atender aquele cliente, não, mas é só mais uma venda. Ah, é só mais uma venda? É só mais R$173,34 de uma área? Tá aqui, o Pix, pega aí. Não, mas é o quê? É mais uma pessoa que você está servindo com os nossos resultados. É mais uma pessoa que você está servindo com os nossos resultados, sabe? De você olhar, entender que naquela pessoa, naquele cliente, tem um ser humano, tem uma história, tem dores, tem necessidades, tem sonhos. como que você pode servir aquela pessoa? Como que você pode ajudar aquela pessoa? Sabe aquele downline que você olha e fala ele falando, cara, eu não consigo ir para o Rio. Como que você pode servir esse downline? De olhar para ele e falar assim, eu quero te ajudar, você quer ir? Eu quero te ajudar. Vamos resolver isso juntos? E você servir a pessoa, você entender onde que ela precisa de ajuda? Sabe, no momento que eu pego o computador e vou procurar a passagem para o meu time e vou ajudar eles a comprarem, o que eu estou fazendo? Eu estou servindo. Eu estou me desgastando para quê? Para servir, sabe, a vela? Uma vela. Se eu não ligar uma vela, ela vai ficar intacta. Vai ficar intacta, vai ficar linda. Só que ela não vai ter feito a função dela, quer iluminar. Quer iluminar. E esse é o nosso papel como empreendedor. Sabe, parar de procurar só o prazer e começar a se desgastar um pouco mais? Começar a se desgastar um pouco mais igual uma vela. Para quê? Para poder iluminar. Porque se isso não acontecer, a vela vai ser inútil. E se a gente não servir, se a gente não iluminar as pessoas na nossa volta, nós somos empreendedores inúteis que estão procurando prazer e a gente nunca vai ter resultado assim. Sabe, quando você olha para essa pessoa e fala assim, eu não aceito essa desculpa que você está me dando para não ir na ex, você está servindo. você está servindo. Por quê? Porque você sabe o que um evento é capaz de fazer na vida daquela pessoa. A decisão que o evento é capaz. Gente, nada, nada, nenhum esforço de promoção de evento, nenhum esforço de promoção de evento, ele não vale a pena, sabe? Depois de um olhar de um downline seu, depois de um evento, te olha e fala assim, PH, Taiwan, Dani, Delano, obrigada por ter me feito vir aqui. Sabe, aquele olho emocionado de quem ouviu, quem viu Deus na frente, assim, sabe? De quem está em êxtase, de olhar. Os meninos que já tiveram experiência nisso, sabe como que é? De um downline te olhar e falar assim, obrigada. e aí passa na sua cabeça a história, aí você lembra que aquela pessoa não ia para o evento, aquela pessoa te falou que não ia, mas você ajudou ela a ir, você ajudou ela a vender os produtos que ela tinha em estoque, você ajudou ela a tomar decisão, você deu força, você falou assim, você nunca viajou, gente, tem gente que nunca viajou, que não vai para o Rio, porque tem medo de andar de avião e você nem sabe disso. Gente, tem eles motivos, aí você olhou e você deu segurança, você falou, a gente vai estar junto, eu vou te ajudar, eu vou estar contigo, eu vou estar contigo, eu vou estar perto, sabe, eu vou estar contigo e aquela pessoa vai para o evento e ela te olha emocionada, agradece por estar lá, porque ela ouviu algo sensacional que ajudou demais ela, seja no casamento dela, na relação dela com os filhos, na pessoa dela ou na profissional, na junécia, enfim, ela entendeu realmente o business, não sei qual foi a transformação que trouxe, mas você lembra que se você não tivesse se desgastado, ela não estaria lá, mas você cumpriu sua função, você serviu e é esse o nosso papel. Então, tem 20 dias para a Expo, promove esse evento fortemente, fortemente, existem várias histórias como a minha de que? de avanços em meios de evento, mas se prepara para isso, até lá, abre o tanto de linha que você nunca abriu na vida, apresenta três planos por dia, apresenta três planos por dia, coloca uma pessoa conectada numa caseira, outra assistindo uma reunião, enfim, outra num café com você, Lisa, mas eu trabalho demais, não tenho tempo para apresentar três planos no dia, você não tem? O que você faz? Liga para o seu patrocinador, você vai fazer caseira hoje, você vai fazer uma open hoje, você vai fazer uma reunião hoje, conecta seu convidado lá, você vai fazer três apresentações, você não precisa de três horas para você apresentar para cada um, você precisa conectar três pessoas em apresentações, então apresenta para três pessoas pelo menos todos os dias, amplia o máximo possível de novas linhas, agora é momento de quê? De novas linhas, novas linhas, abrir novas linhas para quem está na pegada, vocês estão com o sistema pronto, B falando aí, vocês estão com o sistema pronto, funcionando, rodando, sabe? Aproveita agora esse sabadão que você já acordou, que você já está energizado, pega uma lista e vai, aproveita essa energia agora e vai fazer convite, não é escrito, não é sentado, é convite de áudio, em pé, vai apresentar plano, vai apresentar plano, vai apresentar plano, vai apresentar plano, para quê? Para abrir novas linhas? Esse é o teu trabalho, esse é o teu trabalho, gente, às vezes uma nova linha que você coloca dentro do evento que vai ser teu próximo Safira, mas lembra, não é sobre ela ser o próximo Safira do teu time, mas é sobre o que vai acontecer na vida dela por ela ser o Safira, olha que sensacional, olha que sensacional, uma história a mais, sabe? Às vezes é alguém que está esperando tua ligação agora, então liga, promove, apresenta plano, abre novas linhas nos próximos dias, para chegar na Expo preparado, esteja preparado, esteja capitalizado, você tem 20 dias para se capitalizar se você ainda não está, você tem 20 dias para promover o máximo possível, porque o seu time não deixa em cima da hora, começa a promover agora, porque se você for ligar, ah não, vou promover daqui cinco dias, sabe o que vai acontecer? Seu time vai falar assim, não está em cima da hora demais, não vou conseguir, então começa a promover agora, agora, deixa ele pronto, busca ingresso no teu time, busca ingresso no teu time que tem, busca o Delano que ele sabe da novidade, enfim, procura ajuda, pede ajuda, mas grita, fala assim, ô socorro, estou precisando de ingresso, alguém tem? Ao invés de você guardar e falar assim, ah não, não vou nem promover porque não tem ingresso, pede ajuda e vai para cima, então agora é momento de quê? de promover evento até o último minuto e lembrar que promover evento não é só falar, vai ter a Expo, vamos, não é isso, é se ajudar no ingresso, se ajudar na passagem, se ajudar no hotel, se ajudar, enfim, gente, essa semana, para vocês terem ideia, até relatório de pedir liberação, emprego, em quem dá o lines, eu quero CLT, precisava de liberação, porque vai faltar sexta, vai faltar sábado, até relatório de pedir autorização da ausência, eu estava ajudando o meu time a fazer, isso é promoção de evento, isso é promoção de evento, sabe, de se ajudar, de se pegar na mão e se ajudar, então não é você ligar e falar, vai, vai ter a Expo, vamos, não é isso, se ajudar a pessoa em tudo para ir para a Expo, você servir, então agora é momento de quê? de promover evento, de capitalizar, de se aproveitar a novidade, não existe a possibilidade de ir para o evento e não comprar um combo, tá? Ah não, Lisa, eu vou para a Expo, eu preciso escolher entre ir para a Expo e comprar o combo, se vira, a Expo já pagou? Gente, sabe o que eu costumo fazer com o meu time? Lisa, eu não tenho dinheiro para ir para a Expo, aí eu falo, não tem? então vamos fazer o seguinte, eu somo o preço do passagem, do hotel, do ingresso e coloco ali uma quantia de alimentação, fala, você vai ter essas despesas no seu evento e divido pelo lucro dos produtos que ela tem, ah, Lisa, eu tenho linha capilar, eu tenho na área, eu tenho zen, enfim, eu divido pelos produtos que ela tem, olha, para você pagar a sua viagem, você vai precisar do lucro de 30 na aras, você consegue vender 30 na aras em 20 dias? Ah, Lisa, consigo, eu vendo dois, vendo um na aras todos os dias, vender um na aras todos os dias dá 20, mas aí se apertar um pouco mais dá 30, consigo, pronto, isso é promover evento, é ajudar a pessoa e mostrar para ela como é possível, não aceitar a desculpa que ela não tem dinheiro, entender que você tem um problema e existe uma solução, se não tem uma solução é porque já está solucionado, porque não é mais um problema, então, se você pegar e traçar isso com a pessoa, Lisa, eu não tenho, já paguei a Expo, eu não tenho dinheiro para comprar a Combo, sério que você não tem? Você tem produto? Vai vender produto, vai fazer cadastro de embaixador aí, vai fazer novos cadastros, vai abrir novas linhas, você não tem produto, então foca, apresenta o máximo de planos possíveis, você abrir o máximo de novas linhas e ganhar o máximo de bônus de primeiro pedido até a Expo, você comprar seu Combo, mas deixa de contar, você está indo na cabeça, não, eu vou, mas não vou comprar Combo, na hora que for lançado Combo, você vai ficar surtado, porque não existe a possibilidade de você estar dentro do Expo e não comprar Combo, porque Combo de evento, gente, só quem não põe no papel, só quem não põe no papel, de deixar passar uma vantagem, um benefício enorme daquele, enorme, enorme, então, se você estiver lá dentro, ah não, o Leão vim preparado para comprar Combo, foi lançado o Combo, aí sim você vai ter um problema, porque você não vai conseguir mais prestar atenção no evento, você vai ficar falando o que eu vou fazer agora em cima da hora para poder comprar Combo e que se 20 dias atrás você estivesse preparado, você conseguiria, então aproveita agora para promover, para abrir novas linhas, para se preparar, para se capitalizar, que a gente são 20 dias que a gente vai trabalhar insanamente, 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 mas esse evento é como se o nosso 2022 já estivesse começando, sabe, a Expo vai ser a nossa virada de ano, vai ser o nosso Réveillon, ali 2022 vai estar começando, então se você está falando, não Liz, eu estou devagar agora porque eu só vou deixar para trabalhar 2022, se você não fizer a tarefa de casa na Expo, deixa eu te contar, como você vai começar em 2022 se você não faz tarefa de casa na Expo? Você já viu alguém começar um jogo sem se preparar antes, sem treinar antes, sem preparado, eu nunca vi, Taiwan, você vai lá para as missões sem estar preparado? Lá no Exército, vocês vão para a missão sem estar preparado? Não, gente, tem preparo, 2022 já começou faz tempo, não, só em janeiro, não, fevereiro, porque tem carnaval, em março aí é o gui, aí eu começo a pensar em trabalhar, deixa eu te contar, você perdeu os cinco meses, que vai ter gente que vai entrar como distribuidor em cinco meses e vai ter batido Safira Elite, gente, ano que vem tem pessoas que vão entrar como safiras e vai fechar ano que vem como diamante, eu tenho clareza disso, ano que vem vai ser um ano extraordinário, 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 vai ser um ano extraordinário, vai ser um boom, mas lembra que a sorte pega quem está preparado, olha só, em fevereiro de 2020 eu bati meu Safira, em maio, que foi quando eu comecei minha maratona de trabalho, maio, junho, julho, agosto, setembro, foi maio, junho ali que eu comecei minha maratona de trabalho, eu era Safira, gente, eu não imaginava que em quatro meses eu ia estar como Safira Elite, eu não imaginava, e olha só, tem gente que está deixando para trabalhar em março depois do lead, que vai perder cinco meses, um mês a mais do que a minha maratona para bater elite, Safira para elite, você vai continuar no mesmo lugar depois de cinco meses, sabe, quem está há muito tempo como eu, eu que fiquei, nossa, fiquei três anos como pérola, dois anos como pérola, cheguei com cinco anos de negócio, quatro anos e pouco de negócio como Safira, sabe, não dá, gente, não dá, está na hora de crescer, está na hora de ter resultado, não dá de continuar assim, PH, um ano como pérola, não dá mais, não dá mais, tem que ir para o Safira, não dá mais, sabe, eu falei, gente, quando eu fiquei, pé da vida assim, foi quando eu falei, eu já entendi o que é trabalhar para tentar avançar e não avançar, eu já aprendi com não avançar, chega, eu já aprendi, esse título não me cabe mais, eu preciso ir para o próximo título, e eu já estou desse jeito, eu estava ontem conversando com a Camila, eu não aguento mais, Safira Elite, não aguento mais, já deu um ano, está doido, chega, chega, vem diretoria, já deu, não tem como ficar um ano em cada título, não, não tenho tempo para isso, não, então, gente, chega de pérola, PH, chega de pérola, quem está no título há muito tempo, chega, vamos avançar, vamos aproveitar essa energia de novembro e vamos avançar, Taiwan, chega de Safira, chega de Safira, eu sei que não tem um ano ainda, tem, sei lá, uns quatro meses, mas chega, já deu, já deu, B, você também, você está rindo de quê? Já deu, B, faz tempo que eu não vejo um avanço seu de título, sabe, vamos crescer, vamos pegar esse novembro, essa energia, esse evento, esse fator sorte que vem, vamos crescer, gente, final de novembro, eu tenho certeza que vai ter vários reconhecimentos, eu quero um sábado start com vocês em dezembro, viu, inclusive a gente pode fazer esse sábado start em Punta Cana, o que vocês acham? Pegar uma de manhã lá em Punta Cana e a gente fazer um sábado start para a gente reconhecer vocês, para a gente reconhecer vocês, porque eu tenho certeza que daqui vai ter muitos avanços de distribuidores, de executivos, de jades, de pérolas, de safiras, safiras 25, de safiras 50, safiras elite, eu não sei ninguém que está trabalhando com safira elite não, mas se tiver, seja muito bem-vindo, pode pegar minha vaga porque eu estou doida para sair desse safira elite, bem que é ótimo. Então, gente, vamos pegar esses 20 dias e trabalhar, super trabalhar, estou à disposição de vocês, sempre que os meninos me convidam, eu estou aqui com vocês para poder ajudá-los, porque eu tenho realmente um carinho muito grande por todo o time de vocês aí, Delano, obrigada pelo convite, sempre pela confiança, vocês sabem que vocês podem contar comigo, eu sempre falo isso e é de verdade, quem acha assim, não, é só para falar, tem gente que está aproveitando, quando eu falo, pode contar comigo, tem gente que lota meu direct de áudio, de mensagem, pede meu WhatsApp, pede ajuda, tem gente que está aproveitando, então de verdade, contem comigo no que vocês precisarem, e vamos fazer esses 20 dias sensacionais, sensacionais, tem como fazer muita coisa, se você dormiu até agora, acorda, e não perde mais tempo, porque você tem 20 dias, se você trabalhou até agora, acelera, e não perde mais tempo, porque a gente só tem 20 dias, se você acha que tudo que você já tem para fazer já está feito, acelera, vai abrir novas linhas, vai abrir novas linhas, vai abrir novas linhas, colocar novas pessoas, Lisa, todo o meu time, já não tem mais ninguém para promover, todo o meu time está na X, por que eu vou fazer? Abrir novas linhas para colocar mais gente lá, ah, mas a pessoa ainda não fechou, está em forma, coloca do mesmo jeito, gente, colocar pessoas na Expo, porque o evento é transformador na vida de cada um, tá bom? Deixa eu olhar um pouquinho rapidinho o chat, lapada na moleira, Sil, olha só, a Luciene entrou faz três dias, seja bem-vinda à nossa equipe, olha que delícia, gente, olha, será que entrou no momento bom? Entrar aí 20 dias depois de já ir para a Expo, nossa, sensacional, sensacional, começou dia 30 de setembro, está recente, incrível, Tiago, seja bem-vindo também, tem o que, 17 dias, né, de família, olha que legal, gente, todo mundo novo, tenho certeza que vocês já estão dentro da Expo, né, é maravilhoso a gente já começar, porque no início é normal ter um pouco desse frio na barriga, né, ainda está tentando entender, ainda é novo, e se chega na Expo você tem mais segurança, você aumenta a sua crença, você entende coisas que você não entendeu ainda, né, você deve estar pensando, nossa, será que só eu que não estou entendendo isso? Fica tranquilo, né, a gente entra assim, meio sem entender mesmo, mas vai na Expo que você vai entender lá, vai na Expo que vai te passar mais segurança, nossa, sensacional. Vocês topam sábado de tarde em Punta Cana? Topo, topo, topo. Enquanto tiver título estamos avançando, quase um ano, bora de rubir, maior do que a dor do fracasso é a dor do arrependimento, não queiram ter essa sensação por não fazer um trabalho bem feito, exatamente, exatamente, vamos fazer a nossa parte. Oportunidade parece para quem está em movimento, tem que se preparar. Se preparar muito antes de quê, Tiago? Fala aqui para nós. Não peguei na hora que você falou. Ah, de 2022, né, quando eu falei que tinha que se preparar, acho que foi isso. 2022 já começou faz tempo, o sistema está pronto e funcionando para todos os dias conectarem pessoas. Gente, inadmissível a reunião do seu time se você não ter convidado lá. Tá? Então vamos acelerar. Não tem nada mais gratificante essa hora que tudo vale a pena. PH, você disse que ia me mandar as perguntas. Bom demais, bom demais. Quem mais aí tomou alguns tapas na cara além de eu, hein? Acho que foi só eu ou não? Acho que não, hein? Tem mais gente. tem 37 pessoas na sala que eu acho que é alguém e você bateu eles além de mim. Olha só, engraçado que tem dia que eu venho aqui falar com vocês, aí vocês veem, nossa, a gente parece fofinha, né? Só, olha que inspiração, nossa senhora. Hoje não vai ter nenhum story dizendo que é inspiração, porque aqui foi só... Eu acho que a gente aprende. É tapa com amor, gente. A gente aprende na dor, né? Você pode passar a mão depois, assoprar, mas tem que bater, né? No final de novembro eu passo a mão, quando vocês tudo crescerem, vocês falarem, nossa, valeu a pena o tanto de lapada, aí a gente passa a mão e reconhece. Liz, eu senti algumas perguntinhas aqui pra você. A gente tem aí uma galera aqui dentro, bom, a maioria das pessoas aqui são fruto do online e até um ponto que eu tenho encontrado dificuldade, eu acredito que essa pergunta ela vai se estender não só pra mim, mas pras outras pessoas. Alguma dica que você dá pra essa galera que é fruto do online? Como fazer uma excelente promoção das caseiras, depois pras opens e depois pra expo? Porque a gente sabe que as pessoas elas precisam de um número de exposições pra que elas acreditem na marca, pra que elas acreditem no produto, pra que elas acreditem no negócio e na oportunidade. E muitas vezes a gente tem alguma dificuldade de, ah, primeiro conecto numa caseira, como sair de uma caseira e colocar naquele follow-up, ah, então vai ter agora uma open em tal dia, a gente vai ter o evento da expo, enfim. Então eu queria que você desse uma dica principalmente pros novos que estão começando e pra essa galera que é do online, de como fazer essas promoções de cada evento por evento. Porque que você bateu muito em cima da expo, mas a gente sabe que também pensando na expo a gente tem que abrir essas linhas e pra abrir essas linhas a gente precisa fazer mostrar o plano, né? Eu queria que você desse uma dica pra galera. Eu tava conversando esses dias com um breminho sobre isso, né? Ele tava me pedindo ajuda sobre isso e eu falando, nossa, como que é uma nova era, né? Uma nova era de distribuidor que nunca viveu online ou que nunca viveu presencial, né? Que sabe promover uma open online, que sabe promover uma caseira online, um evento online e que tá sentindo um pouco de dificuldade na hora que vai pro presencial, né? Como que eu levo aquela pessoa pra uma caseira? Como que eu levo aquela pessoa pro presencial? E assim, gente, é fato que eu ouvi, eu acredito que ele deva falar isso na expo, mas o Fabiano Barcelos, ele teve que ir em Goiânia faz... Ele foi pra Curitiba? Foi pra aí? Foi em Curitiba, né? Não? Acho que ele foi pra Goiânia. Foi pra Goiânia. Ele tava em algum lugar antes daqui, eu achei que tinha sido pro Sul. Lumenau. Legal. Ele falou algo que foi muito interessante pra vocês aí da era do online, né? Pros distribuidores que viveram... Todos vivemos online, mas teve gente que só viveu online. Ele fez um experimento tipo o maior básico de estar fazendo a apresentação de uma open e tinham 230 pessoas conectadas. Duzentas e poucas pessoas conectadas. E dessas duzentas e poucas conectadas, tinham menos de 40 com a câmera aberta. Então, de duzentas e poucas pessoas, menos de 40 estavam com a câmera aberta. Quando ele terminou a reunião, ao invés de ele vir aqui embaixo no Zoom e colocar e encerrar a reunião, ele desligou o áudio e desligou a câmera dele. Sabe o que ele fez? Foi no banheiro, pegou uma água, viu o filho. Dez minutos depois, ele voltou pra olhar o computador e ainda tinham mais de 120 pessoas conectadas na sala do Zoom. Mais de dez minutos depois que acabou a reunião. Sabe quem que são essas 120 pessoas? O seu prospecto que te deu um, não. Ele nem prestou atenção na reunião. Ele nem viu que a reunião acabou. Olha só, aqui nós estamos em 37 pessoas. Quem mandou aqui? TH mandou. Aqui tem dez pessoas de câmera aberta. Eu posso garantir que as dez pessoas que estão de câmera aberta, elas estão trabalhando pelo menos a audição e a visão. Dois sentidos. A audição e a visão. As outras 27, eu já sei que visão elas não estão trabalhando. E eu nem posso garantir que elas estão ouvindo o que eu estou falando. Porque às vezes entrou no Zoom pro patrocinador viu que entrou, viu que entrou no Zoom, tá tomando um café da manhã agora com a família, tá lavando uma louça, tá lendo um livro, tá assistindo uma televisão, eu posso garantir que dez pessoas dessa sala estão trabalhando dois sentidos, né? A audição e a visão. As outras 27, eu não posso garantir nenhum. 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 E é isso que acontece numa caseira online, numa open online. É isso que acontece numa reunião online. Seu convidado tá ali, ele tá trabalhando, mal é mal. Qual o fato? a audição. Ele tá mais ou menos te ouvindo. Se ele tiver de câmera aberta, pode ser que ele esteja trabalhando a visão ali de visualizar os teus slides, se ele não estiver passando na câmera de cada um pra olhar o rosto das pessoas que estão conectadas. Quando a gente tem o presencial, que é isso, gente, que vai acontecer na Expo, é isso que vai acontecer na Expo, a gente tem todos os sentidos trabalhados. A audição, a visão, o olfato, o tato e o paladar. Quem lembra do lançamento do Evoque? Quem tava aí no evento do lançamento do Evoque? Gente, antes de ser lançado o Evoque, todo mundo começou a sentir um cheiro de laranja pela Expo, canela. Tinha vários difusores espalhados na arena trazendo o Evoque pra gente, o cheirinho do Evoque. Antes de ser lançado, todo mundo já tinha experienciado ali, todo mundo inalando o Evoque, ouvindo o evento, sentindo o Evoque, vendo toda aquela visão do evento, depois tendo a experiência ali de um tato, num arrepio, num abraço, na hora de pegar o produto pra sentir, lá na hora da experiência, degustando algum produto, tomando um nevo, trabalhando o paladar. Isso é um evento presencial. E é isso que a gente precisa trazer dentro das nossas caseiras, dentro das nossas opens. Gente, a venda, ela é sinestesia. Ela é... Deixa eu contar um negócio pra vocês. Se a gente vende produto online sem nunca ter a pessoa pegado no produto, gente, presencial, a gente vai arrebentar. A gente vai arrebentar. Eu, pelo menos, eu não consigo comprar roupa em loja. Eu preciso ir lá na loja, eu preciso pegar no tecido, eu preciso experimentar a roupa. Eu como, vou escolher uma comida, eu como pelos olhos, eu vou olhar a foto da comida. Eu entro no Instagram pra ver as fotos sem ser a foto do cardápio. Eu vou comprar algum produto, uma maquiagem, eu gosto de ir na loja pra poder pegar a maquiagem, olhar a embalagem, passar a maquiagem, ver a cor, testar. E, gente, a gente tem vendido, todo mundo é assim pra comprar, a venda, ela é sinestésica. E a gente tem vendido um monte, um monte de produto online sem a pessoa nunca ter pego no produto. sem nunca ter pego numa lata de na área, sem nunca ter experimentado na área, e a gente tá arrebentando de vender na área no online. Imagina quando a gente for fazer uma caseira e ter ali uma mesinha de degustação, ter uma arinha preparada pra pessoa experimentar, ter uns produtos ali de experiência, um está botânico, uma maquiagem pra gente poder aplicar, um agilis pra gente poder aplicar, e a pessoa sentir o cheiro do produto, sentir a experiência física do produto, o tato do produto. Isso é o que a gente precisa promover nas reuniões presenciais. Então, Lisa, como que eu levo uma pessoa pra Open? A pergunta que o Branding me fez, né? Tô tendo dificuldade de levar as pessoas direto na Open. O que que eu faço? Eu, Lisa, não levo as pessoas direto na Open. O que que eu faço? Eu marco um café com ela. Então, aquela reunião, eu e a pessoa que eu ia fazer online, eu marco um café. Hoje à tarde, eu tenho duas apresentações, dois cafés marcados. Eu vou levar essa pessoa direto na Open? Não. Eu vou sentar com ela pra tomar um café. Sabe por quê? Lembra que empreender é servir? Eu preciso ouvir a pessoa, eu preciso ouvir a história da pessoa, eu preciso entender como que a Janessa vai ajudar a pessoa e apresentar a Janessa. Depois daí, eu vou fazer o quê? O fechamento. A pessoa fechou? Legal, eu vou promover o próximo evento que é a Open de segunda-feira com o Berkenbrock aqui. A pessoa não fechou, ficou em follow, eu vou promover a Open segunda-feira com o Berkenbrock aqui do mesmo jeito. Então, a gente promove essa experiência, eu, né? Trabalho. É a forma que eu trabalho. Eu não levo uma pessoa direto na Open, eu faço a aula presencial. Dependendo do perfil, se for uma pessoa que eu já sei que está, tipo, Lisa, eu quero fechar, eu quero cadastrar agora, não vi o plano e tal, 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 uma pessoa que já sabe que já está decidida, enfim, que já está mais avançada, vai direto na Open. Mas é o feeling, de você entender o tipo de reunião, quem é aquele teu convidado, qual reunião você acha que ele vai se conectar melhor. E entender que no presencial a gente tem essas experiências que a gente não tem online. Você vai fazer uma caseira? Legal. Você não vai colocar o slide para apresentar plano, porque isso você faz online. Isso você faz online. Você vai fazer o quê? Você vai ter um produto de degustação para a pessoa sentir o cheiro, para a pessoa experimentar, para a pessoa passar. Você vai ter uma musiquinha legal para receber a pessoa. Você vai ter... Enfim, você vai criar essa experiência, essa sinestesia para a pessoa. Tá? E dentro dessa parte de promoção, gente... Ah, Lisa, como que é convite? É a mesma coisa que você convida no online. Mesma coisa, só que é para o presencial. Mesma coisa. Tem muita gente que está ainda com... Que está tendo dificuldade de promover porque tem rejeição. Sabe? Acha que, assim, não, ainda não é no momento de ir para o presencial. Não, acho que ainda não. Não, acho que ainda não. E já passou do tempo de gente ir para o presencial. Gente, todo mundo já está saindo para ir no restaurante. Todo mundo já está saindo para ir no barzinho. Todo mundo já está saindo para ir no cinema. Todo mundo já está saindo de casa para fazer tudo. A pessoa vai sair de casa para tomar um café com você. Tenha certeza disso. Então, não fica com medo de convidar. Se ela não quiser, o máximo que ela pode te falar é fulano, eu não estou saindo de casa. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que no atual momento não esteja mais saindo de casa. Então, é promover da mesma forma e saber o quê? Que dentro do presencial a gente trabalha com uma experiência diferente. Trabalhar a sinestesia, trabalhar os sentidos, ter uma nova experiência, ter uma experiência diferente do online. Agora, é um momento ideal. Sabe para quê? Sabe aquelas pessoas que você apresentou online, mas que ficaram inseguras, que ficaram em follow por muito tempo, que te enrolaram, que acabar que não fechou? Esse é o momento de quê? De você marcar um presencial com essa pessoa. Porque às vezes a segurança que ela precisa é o quê? É de pegar o produto de sentir, de experimentar, de ver cara a cara, de ver olho no olho. sabe? A tela cria uma barreira. Eu estou próxima aqui de vocês, da tela, mas assim, entre eu e vocês tem uma tela. Sabe, quando eu estou com a pessoa aqui na minha frente, eu estou na mesma distância, só que ela está na minha frente, é olho no olho. Ela está sentindo uma energia, é a vibração, experimentando na área que eu estou para dar para ela, a linha capilar. E, gente, é sensacional. Então, aproveita esse momento também para essas pessoas. Sabe aquela pessoa que você gostou, que você viu que ela gostou do negócio, mas que por algum motivo ela não fechou no online, promove a presencial para ela. Pedro, a gente voltou agora, graças a Deus, o mundo voltando aí, né? Presencial, voltamos com as nossas reuniões, agora a gente está podendo ter, encontrar, ver olho no olho, é outra coisa, experimentar os produtos, enfim, a gente está entrando num momento sensacional. Eu lembrei de você porque quando a gente começou era no online. Eu entendo que às vezes você pode ter ficado um pouco inseguro, né? Por ser 100% online, tal, tal, tal. Você está aberto para a gente voltar a conversar, agora, e ter uma outra experiência, você conhecer a Juneste de uma outra forma e promover assim, caseira, open, da mesma forma. Lembrando que o quê? Cada pessoa tem um perfil de evento e cada evento tem um perfil, tá? Sabendo que existem pessoas que tudo bem você jogar de primeira numa open, outras pessoas você vai precisar passar por um plano individual antes para ela poder ir numa open e criar as experiências no evento. Até porque isso vende. Então, quando você fala, Taiwan, vamos lá, você convida a pessoa para ir para o evento presencial, ela fala, Taiwan, não vai ter nenhum online, não, porque é melhor para mim conectar em casa e tal. O que o Taiwan vai falar? Deixa eu te contar. Presencial é outra coisa. Você vai poder sentir o produto, eu vou ter produto para você degustar, para você sentir o sabor, para você experimentar, para você passar. No online, você não vai, vamos presencial para você conhecer, pegar o produto e tal. Sabe? E trazer isso, isso vende, a pessoa vai querer para o presencial. Tá? Vai querer ir para o presencial. Então, Pedro, respondi? Respondi? Respondeu demais, respondeu demais. Eu acho que é... Quem está no online, olha só, tem pessoas aqui que eu sei que, por exemplo, trabalhavam forte já na época do presencial, né? Delano, a Dani Mariga, eu sei que também. Taiwan, eu acho que também, né, Taiwan? Eu sempre confundo quem... Taiwan já vivenciou eventos presenciais, né? Já foi para a Expo e tudo mais. Então, pega essa galera que tem mais... Que já tem experiência com evento presencial e pensa, cara, como vocês faziam a Open antes, sabe? Vamos lembrar, nossa, tinha produto, as pessoas pegavam, experimentavam e tudo mais e vamos voltar com isso. Isso que é o diferencial do presencial. Sim, eu acho que é muito isso, né, Liza? Na verdade, a ação cura o medo, né? O Breno sempre fala isso, né? A ação cura o medo, a gente precisa fazer e planejar, fazer e revisar, né? Esse é o segredo, né? Para ter ideia, de como fazer. Liza, eu acho que era isso, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Noelia tinha perguntado alguma coisa, deixa eu ver se eu... Ela tinha me perguntado alguma coisinha aqui, perguntado para nós, né? Aqui, ó. Liza, explica brevemente o que representa ser uma Safira Elite para os requisitos de avanço. Vejo que tem muita gente nova conectada aqui. Acho que essa pergunta, de maneira geral, o que você vê como requisitos para avançar para um título de liderança, um título de alta liderança, vamos ver. Ah, legal. Legal, que pergunta, Noelia. Arrasou. Estávamos juntas esses dias aqui em Goiânia, que legal. Gente, deixa eu já preparar uma coisa para vocês. Gente do céu. Eu conheço as pessoas, algo que o online faz com a gente. Eu não reconheço rostos. Por quê? Porque eu converso muito com vocês pelo Instagram. Eu conheço vocês pelo nome de vocês, pelo nome que vocês estão no Instagram. E aí a Noelia veio falar comigo, ela e a irmã dela, as irmãs Bonfins, vieram falar comigo e eu olhava o rosto e falava assim, gente, e conversava e tal. Aí eu falei, deixa eu perguntar uma coisa, qual que é o nome de vocês? Ela falou, Noelia, não acredito. Gente, que delícia que a gente voltar para o presencial e encontrar pessoas que a gente tem, que a gente conversa online, que a gente tem essa afinidade, encontrar no presencial, abraçar, olhar no olho, dar um rostinho para aquele nome. Nossa, foi sensacional. A gente estava juntos no evento aqui em Goiânia, depois saímos para jantar, foi maravilhoso conhecer as irmãs Bonfins presencialmente. E assim, Noelia, eu vejo que, eu estava ontem mesmo conversando sobre isso, cada avanço, ele, cada avanço, ele, ele fala, ele é um avanço pessoal. Antes de a gente crescer profissionalmente, a gente cresce como pessoas. E eu estava comentando, eu disse, falei assim, nossa, se eu ainda não sou o Rubi, é porque eu ainda não aprendi o que eu preciso aprender como Safira Elite. mas às vezes não é como Safira Elite, estando como Safira Elite, mas na minha fase da minha vida, estando como Safira Elite. Porque o que me bloqueava, o que me bloqueava, tinha alguma coisa que me bloqueava para o Rubi, porque até hoje eu ainda não fui para o Rubi. Se o aprendizado já tivesse, se eu já tivesse aprendido, já estaria como o Rubi. Mas, normalmente, o aprendizado que você tem para ir para o próximo nível não tem nada a ver com o negócio. Nada a ver com o negócio. Sabe, é um momento, é algo da sua vida que você precisa entender e aí, é por isso que eu sempre falo que é muito importante nós estarmos conectados, sabe, em treinamentos, estudando, buscando ser uma pessoa melhor, tendo essa consciência, trabalhando esse autoconhecimento porque a gente cresce assim muito rápido. Porque é crescendo como pessoa que a gente cresce dentro do nosso título. E eu vou olhar cada aprendizado, cada fase que eu venci para cada título, de executivo para Jade, não foi formar quatro novos executivos. não foi isso que me avançou para a Safira Elite, foi aprender alguma coisa. De avançar para a Safira, em um mês, Safira, para a Safira Elite, não foi fazer sem ciclos, foi aprender uma coisa, foi ter uma virada de chave, sabe, que a gente fala isso? E às vezes essa virada de chave é algo pessoal, nem sempre é algo relacionado ao teu negócio. E do Elite para o Safira é uma outra virada de chave, é um outro aprendizado. sabe, então eu acho que esse requisito que você me perguntou, Lisa, qual que é o requisito de ter um avanço para um patamar de liderança? É você entender que você precisa ser uma pessoa melhor. Lisa, o que é ser uma pessoa melhor? Não sei, eu não sei quais são os teus desafios, eu não sei o que você precisa aprender, eu não sei quais são os aprendizados que você precisa ter. Mas ir para o próximo nível é o quê? É claro que tem tudo aquilo que a gente sabe, de responsabilidade, de congruência, de postura, de crença, sem isso ninguém avança. É de crença, é de positividade, de pessoas disciplinadas, sem isso a gente sabe que ninguém avança, mas não é para nenhum patamar. Se a pessoa não tem uma disciplina ali de apresentar cinco planos, ela não vai avançar para executivo. Então, assim, isso é algo geral para você ter resultado independente do título. É claro que vai aumentando a responsabilidade. É claro que vai aumentando o grau de disciplina que você precisa ter. É claro que vai aumentando o grau de determinação que você precisa ter. Mas eu acho que esse e o que é determinante para você ir para o próximo título é você se conhecer e entender quais são os seus desafios. O que é que te trava hoje? Sabe? O que é que te trava? O que é que te impede hoje? Isso é determinante. De ter esse conhecimento seu de quais são... Lembra que eu falei para vocês? Cada um tem uma história. Cada pessoa tem um sonho. Cada pessoa tem suas dores. Cada pessoa é única dentro do nosso negócio. E, às vezes, o que para mim é um desafio para uma outra pessoa não é. Para uma outra pessoa não é. Sabe quando... Por que eu brinquei, né? P.H. Chega um ano já como pérola. Mas sabe o que é? É porque, assim, tem alguma coisa que você precisa aprender que você ainda não aprendeu em um ano. Tem alguma coisa. Eu fiquei um ano como Safirelite. Teve alguma coisa que eu precisava aprender que eu não aprendi um ano. Porque se eu tivesse aprendido eu teria avançado para a Rubi. Vocês concordam? Eu estou andando. Tem uma pedra. E aí eu estou continuando andando só que essa pedra está me empatando. Eu estou andando mas eu não saio do lugar porque tem essa pedra. Se eu tirei a pedra e eu continuo andando eu vou para frente. Concordam? Se eu estou trabalhando bati Safirelite. Estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando e eu ainda não bati Rubi é porque algo me impedia. A partir do momento que eu entendo isso e gente, terminou. Um dia depois de um avanço de título você já acorda assim universo, o que eu preciso aprender o mais rápido possível para ir para o próximo nível? O que eu preciso aprender o mais rápido possível para ir para o próximo nível? O que eu preciso aprender o mais rápido possível para ir para o próximo nível? Eu demorei um ano para aprender. Tudo bem, foi o meu processo. Demorei um ano para aprender. Mas eu aprendi, eu já identifiquei o que foi. Já tirei a pedra no caminho. Agora o que eu vou fazer? Trabalhar e avançar. Trabalhar e avançar. E olha, para a primeira vez estou falando isso publicamente para 37 pessoas. Pressão social, né? Eu que avanço para Rubi o mais breve possível. Então é isso. O que é o requisito para o próximo título? Seja ele um título de Safira Elite como você fez a pergunta ou não. É aprender o mais rápido possível que você precisa aprender. Quem está há muito tempo num título, a vida está querendo te ensinar alguma coisa com esse título. Ah, Liz, eu estou tentando trabalhar para ir para o próximo esses dias no evento mesmo de... 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 Ó, tá aí, você até me desconcentrou. No evento mesmo aqui de Goiânia, teve uma menina que falou, nossa, Liz, eu preciso muito marcar um café com você para entender como que você trabalhava, porque eu estou batendo 86 ciclos, estou batendo 92 ciclos e eu acho que eu tenho alguma coisa com o número 50 porque eu não estou batendo o Elite. Cheguei na trave pertinho vários meses e não vai o Elite. Eu olhei para ela e falei assim, você acha que você tem alguma coisa com o número 50 ou com o número 100? Porque no 50 você já está. E não é o que eu faço de diferente de técnica. Não é a técnica que é diferente. Mas eu olhei para ela e falei assim, o que isso está querendo te ensinar? O que você precisa aprender o mais rápido possível para você conseguir ir para a Elite? O meu Safira me ensinou o que? Que chega, tentar avançar para o próximo nível e não conseguir. Foram dois meses que eu bati na trave do 25 e eu não avancei. E graças a Deus que eu bati na trave, porque quando avançou, avançou tudo num mês só. Mas lá na frente tudo faz sentido. Mas foram dois meses que eu bati na trave do 25, que eu bati na trave do 25. Por que eu avancei para a Elite? Porque eu entendi assim, chega, basta, chega, eu já aprendi o que eu precisava aprender com o fato de não avançar. Então, de tentar avançar e não conseguir, de bater na trave. Chega, isso já aconteceu dois meses, eu já aprendi, peguei os aprendizados, claro, fiz esse processo, terminei o mês, quando a gente faz fechamento de mês, é o quê? Não é só saber quando você vendeu, quando você fez isso, aquilo. É colocar no papel realmente o que você aprendeu, quando você vai fechando esses ciclos. E... entendi, chega, já aprendi com não avançar, agora é hora de eu avançar. e no outro mês eu avancei três títulos. Agora, eu já aprendi o que eu precisava aprender, já identifiquei o que eu preciso aprender para ir para o Rubi. Então, isso já está claro para mim, eu vou trabalhar nisso e trabalhar para o Rubi e o Rubi vai vir. Então, Noéria, respondendo essa pergunta, o que você precisa aprender o mais rápido possível para ir para o nosso, para o próximo título? Esse é o requisito, é você aprender o que precisa ser aprendido por você, na sua experiência pessoal, porque cada um tem algo que precisa, diferente. E uma outra coisa que eu quero dar uma dica para vocês, que eu lembrei aqui para a gente poder finalizar, finalizar por vocês, porque por mim eu estou à disposição aqui. Mas que eu lembrei, algo que é essencial para quem tem grandes resultados dentro desse negócio são pessoas que aprendem a se motivar sozinhas. Que aprendem a se motivar sozinhas. Deixa eu te contar, é muito trabalhoso e é muito perigoso você depender da sua motivação, se colocar a sua motivação na mão de uma outra pessoa. Você depender de um evento desse, de um treinamento desse, de uma expo, de uma reunião ou de uma ligação do seu upline para você acordar, para você se motivar. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Você colocar a sua energia, talvez não motivação, porque disciplina, a gente precisa mais de disciplina do que motivação, porque tem dias que a gente realmente não vai estar motivado. E a disciplina é fazer aquilo que precisa ser feito mesmo quando a gente não quer. mas colocar a energia, a nossa energia nas mãos de outra pessoa, gente, você está colocando o teu sonho, os teus resultados na mão de uma outra pessoa. Você está dependendo disso, você está colocando toda a sua dependência da realização dos teus sonhos, dos teus resultados, dos teus crescimentos na mão de uma outra pessoa. Já pensou se eu, meu patrocinador, meu pai, precisasse me ligar todos os dias para me lembrar? Ô filha, tudo bem? Então, estou lembrando aqui que você tem que apresentar plano, hein? Você tem que cuidar da sua equipe, a expo está chegando, vai lá promover, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Primeiro que ele não ia trabalhar porque ele ia ficar tendo que ligar o dia inteiro para a equipe para motivar, sendo animador de equipe, animando a equipe. E aí, às vezes, no dia que ele não pudesse me ligar, porque meu pai, quem não sabe, meus pais, é muito feliz em falar isso, Hoje, estão vivendo, estão colhendo os frutos do que a Geneste fez na nossa vida. Eu digo que chegou numa fase em que os meus pais viraram adolescentes e eu e minha irmã estamos tendo que cuidar dos meus pais, né? Porque assim, ô, você pode ligar, pode me dar satisfação, o que está acontecendo, onde vocês estão? Meus pais se mudaram para Portugal, estão morando lá e vivem viajando agora, curtindo, trabalhando, claro, mas agora o escritório dele mudou, agora é na beira da praia, é tomando um vinho, comendo uns queijinhos portugueses, enfim, estão morando em Portugal, curtindo um pouco da liberdade, né, geográfica que a gente criou, um pouco do nosso negócio, curtindo os frutos. Já pensou se meu pai precisasse todos os dias parar a vida boa dele lá para me ligar e às vezes, num dia ele fosse viajar, ficar assistente de mal e não me ligasse. Eu falasse, não, hoje não vou apresentar plano porque meu pai não me ligou, gente, isso é muito perigoso a gente colocar a nossa energia na mão de outras pessoas, sabe? A gente desanimar. Você desanimou, é ok, todo mundo desanima, mas tem que voltar. O que te anima de novo? É fazer exercício físico? É ir dançar? É tomar um café? É ir num restaurante sozinho? É escutar uma música, uma determinada música? Sabe? É entender que... O que a Luciene está caindo na real aí? Está acordando? Gente, agora eu estou caindo numa real, estou acordando. Olha só, é isso, a gente não pode colocar na mão das outras pessoas, sabe? A gente tem que entender como que a gente se motiva, a gente tem que entender como que a gente se dá energia. Você vai perder tempo de trabalho porque outras pessoas não estão te dando energia? Não existe isso, não existe, é muito cansativo, a gente tem que esperar os outros virem animar a gente, tem que esperar os outros virem dar gás na gente para a gente fazer alguma coisa. a gente tem que entender, tem que ter uma rotina produtiva, tem que ter uma rotina produtiva que nos dá energia para fazer. Sabe? Nossa, Marisa, mas eu tenho... Se você tem consciência que sua energia está baixa, ok, o que você pode fazer para aumentar a sua energia? É conectar numa reunião dessa, é pegar uma gravação de um treinamento do YouTube para assistir, é ouvir uma música boa, é fazer um exercício físico, encontrar a força motriz interna é realmente libertador. É isso a palavra, é libertador. Não tem como a gente depender dos outros para vir dar força na gente, para vir dar gás, não tem como. Sabe por quê? Porque nem sempre essa pessoa vai estar aí para te dar gás, nem sempre. E isso não é uma postura de uma pessoa proativa, não é uma postura de um líder. Sabe por quê? Porque às vezes é o líder que vai precisar da força. Aí como que você precisa de alguém que todo dia vai lá dar gás em você, dar gás, dar gás, dar gás, você só pega no tranco. Como que você vai ser líder se às vezes você que vai precisar fazer isso com alguém até ela entender que ela precisa ser isso para ela ser um líder e incentivar outras pessoas até essas outras pessoas entenderem que elas precisam dessa força motriz interna para incentivar outras pessoas. Sabe? Às vezes é isso que você precisa entender para ir para o próximo nível. É isso que você precisa entender para ir para o próximo nível. Eu entendi muito cedo isso, eu sempre falo. Quando eu decidi fazer Junesse, muito nova, eu entendi que muito nova, eu estava decidindo entrar num jogo de gente grande e eu precisava agir como gente grande. Você quer ter grandes resultados? Você não está agindo nessa? Alisa, mas você é gente grande. Tá, mas às vezes não. Às vezes você não está agindo como gente grande. Às vezes você não está agindo como gente grande, você quer ter grandes resultados. Você precisa agir como gente grande? Você quer ter um Safira, você quer ser um Safira 25? Você é Safira, você tem que agir como Safira? Não, você tem que agir como um Safira 25. Você quer ser um Safira 25? Se é um Safira 25, você tem que agir como o quê? Como um Safira 50. Se é um Safira 50, você tem que agir como o quê? Como um elite. Se é um elite, você tem que agir como o quê? Como um rubi. Como um rubi. Pegar pessoas de inspiração, pessoas que realmente estão trabalhando, pessoas que realmente estão na pegada, estão no título que você almeja, não no título que você está, mas no título que você almeja. Porque ele sabe como chegar lá. E olhar e falar assim, o que essa pessoa faz? Como que é a rotina dela? Sabe? O que você... Olhar, observar, você não precisa perguntar, você precisa observar. Você precisa observar o que essa pessoa faz. E modela essa pessoa. Modela o que ela faz. Mas não espera que ela te ligue todos os dias para falar, ô, PH, você precisa ir para a Safira, tá? Para a Safira, você precisa fazer isso, e isso, e isso. Foi assim que eu avancei para a Safira. Nossa, eu preciso ouvir a história da Lisa para saber... Ouvir histórias é bom, é maravilhoso, é inspirador. Mas não tem como você só querer ir para a Safira Elite quando você ouve minha história. Aí amanhã, você esqueceu já. Aí você vai esperar o próximo sábado, estágio que eu voltar para fazer com vocês para vocês falarem, é, agora eu vou para a Elite. Agora eu vou trabalhar, fazer o que a Lisa falou, vou promover o evento. Sabe? Não adianta só hoje quando está essa energia de pós-evento, você falar, vou promover o evento. E amanhã você falar, não, hoje é domingo, vou dormir até mais tarde, aí você esquece que você tem que promover o evento. Segunda-feira você não promoveu ontem mesmo, aí daqui a pouco já é. Então, gente, é ter essa responsabilidade, é ter essa disciplina, é ter essa postura de líder, essa postura de profissional. Levar esse negócio a sério, pegar esse negócio a sério, a gente tem um negócio bilionário na mão. A gente tem um negócio bilionário na mão. Isso eu sempre penso, às vezes, quando eu estou com um pouquinho de preguiça de ligar, falo, cara, eu tenho um negócio bilionário na mão. Que dono de negócio bilionário vai agir assim igual eu estou agindo? Nenhum. Que rubi vai agir igual eu estou agindo? Nenhum. vou lá, balança a poeira, ouço uma música legal e vou trabalhar. Então, encontra, como a Cintia falou muito bem, encontra essa força motriz interna. Interna. Põe uma rotina produtiva nos próximos 20 dias. Não só nos 20 dias, mas sempre. Sabe? Mas fica a dica. Coloca alguma coisa nova. Isso que eu ia falar. Coloca uma coisa nova na tua rotina nos próximos 20 dias. Liz, eu já acordo tal horário, eu já faço minha leitura, eu já faço minha oração, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Ok. Mas coloca alguma coisa diferente nos próximos 20 dias. Diferente. Sei lá, pega uma música para você ouvir essa mesma música antes de você promover a Expo. Ou antes de você começar a trabalhar. Sei lá, faz alguma coisa diferente. Pula 50 polichinelos todos os dias agora, a partir de hoje, pelos próximos 20 dias. Coloca um estímulo novo. Se você quer ter um resultado diferente, coloca um estímulo novo. E pensa, o que eu fiz de diferente quando eu avancei? Lembra de um último avanço seu? Volta lá atrás. Um último avanço ou um evento que você promoveu bastante. Lembra de algum momento marcante? Você fala, o que eu fiz de diferente ali? Talvez eu não fiz nada de diferente, mas como estava a minha postura de diferente? E aí você vai encontrando as diferenças. PH, lembra quando você estava na maratona para bater o pérola? O que tinha de diferente do Safira? Eu sei que... Eu estou dando o PH como exemplo, mas eu sei que ele está em movimento. Eu sei que ele está numa maratona. Ele já está trabalhando para bater o Safira. Mas, por exemplo, se ele está batendo em mim... É porque você está aqui na minha frente, na tela. Você está sendo mais... A chibatada, mas como exemplo. Oi, oi. Oi, oi, oi. Mas está sendo como exemplo. Mas pensa, o que você fez de diferente naquilo? Sabe? Quando você avançou, quando você teve aquele avanço, o que você estava fazendo de diferente? E lembra disso, quando você promoveu aquele evento de forma muito forte, o que você fez de diferente? O que você fez de diferente? Lembra disso, volta nisso, pega essa força motriz interna e vamos trabalhar muito nos próximos 20 dias. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu acho que... Se você brincar, o Neste, o Neste paga de... Seja o DL que você quer ter na sua equipe. Muito bem. Eu acho que é isso, Liza. Deixa eu ver. Acho que não tem mais... Não vem mais nenhuma pergunta aqui. Se você quiser fazer alguma consideração final, dar alguma dica final para a galera, se não, acho que é isso, né, pessoal? 10, 40 já? Dicas já tivemos muitas, né? Então é isso aí, galera. Muitas dicas. Vocês anotaram tudo que eu dei de dicas, mas é isso, gente. Aproveitar esses 20 dias e trabalhar, sabe, de verdade nesses 20 dias vai valer a pena. Vai valer muito a pena. Vamos promover eventos de forma que a gente nunca promoveu. Abrir linhas de uma forma que a gente nunca abriu. Vender produto de uma forma que a gente nunca, nunca vendeu. E lembrar o quê? A sorte favorece os preparados. E chegar na Expo preparado. Chegar na Expo... Por quê? Quem vai ter grandes resultados na Expo? Quem estiver preparado. E lembrar que a Expo é o quê? É uma abertura de um novo ciclo. É uma abertura de um novo ciclo. É o nosso ano novo. 2022 já começou há muito tempo, mas é o nosso ano novo oficial. Então, ali, a gente vai estar abrindo algo sensacional. Um novo ciclo. Um novo ciclo. Como que você quer iniciar esse ciclo? Sabe ano novo que a gente faz ali perguntas, a gente faz promessas? Eu, pelo menos, faço a cartinha do meu ano novo. Faço isso, faço aquilo. Entra nesse clima. É um novo ciclo entrando. É o ciclo do presencial voltando. Entra assim com o pé direito. Esteja preparado para o evento te favorecer. Tá bom? Espero que em novembro a gente possa comemorar muito os avanços do time de vocês. Tenho um carinho enorme pelo time de vocês. No que precisar, contem muito comigo. Quero super um sábado start. Talvez não dê de ser sábado, mas seja uma sexta, uma quinta, uma quarta, uma terça start em Punta Cana para a gente poder comemorar os avanços de vocês. Estou à disposição e eu quero ver vocês nos próximos sábados start compartilhando o que de tão sensacional vocês fizeram na promoção de eventos da Expo e de tão sensacional vocês fizeram no avanço de título de vocês. Tá bom? Obrigado, Liza. Foi maravilhoso. Excelente sábado a todos, excelente final de semana, excelente semana e excelente pré-Expo para a gente. No evento a gente se vê e eu desejo excelente evento para a gente também. Tá bom? Grande beijo a todos, fiquem com Deus e bom dia para nós. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.